Música Alô? Oi tio Tô, tô bem, tô aqui na praia Pode acontecer alguma coisa? Tá mais comigo? Ou assim, só vocês dois aí, como é que eu vou assumir? Primeiro quando? Ontem à noite? Tá bom, hoje eu vou lá aí, viu? Vou chegar lá pra tardezinha, à noite Porque tudo está, mas eu vou aí pra entrar pro ar Tá ok? Espere aí, viu? Tá certo Tá, nessa tio Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ah, vai em fora. É isso aí, vai em fora. A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, só tem duas coisas que eu posso matar o lobisomem É bala de prata ou fogo Só que eu não tenho bala de prata E agora, o que é que eu vou fazer? Já sei o que é que eu vou fazer Vou preparar uma isca pra ele Pra esse lobisomem maldito Vou botar um fio na porta Porque a porta é de ferro E quando ele chegar Eu vou botar Essa tomada aqui pra pegar ele Lá vem ele Venha, seu lobisomem maldito Venha pra cá Venha me pegar aqui, venha Venha, seu lobisomem, venha Venha... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.